Bom, pessoal, eu sou o Magno Borini, sou cineasta e professor de cinema. Esse podcast ainda não tem nome, a gente está começando aqui, meio que no improviso, fazendo só por o gosto mesmo de falar sobre filmes. Eu gostaria de apresentar aqui a minha companheira, quer dizer, que ela se apresentasse, a minha companheira de filmes, de casa, da vida, que é... Diga, diga. Então, aqui é a Cláudia Pomba Cláudia, nossa DR de cinema aqui, a gente está começando aqui, fazendo essa primeira conversa pública sobre cinema e com o intuito de se divertir e compartilhar com vocês. Eu sou professora de literatura e língua portuguesa na rede pública estadual aqui de Porto Alegre. Também trabalho com cinema desde 2006, fazendo produções independentes, dirigir um curta-metragem e também faço ilustrações, escrevo contos, poemas, etc. É uma multiartista, né? É, tem pessoas que não gostam muito dessa expressão, né? Não, mas você é, você não faz várias artes? Isso, isso, verdade. Então, eu acho, enfim... Poliartista, ó, bem bicho grilo. É, mas assim, é que a gente sempre, quando a gente assiste algum filme, alguma série, a gente fica conversando e refletindo sobre isso. E eu sempre penso assim, pô, isso aqui podia estar gravando, porque eu acho que as pessoas iriam gostar de saber a nossa opinião sobre a série que a gente viu, sobre os filmes que a gente vê. Isso quando a gente não briga, né? Vai um para o sofá e, ó, né, acabou. Então, é realmente bacana, né? Esse pós-filme, né? Essa sessão comentada... Entre nós, né? É, que rola, né, sempre com todo mundo aí, né? E legal de você falar disso, meu amor, de sessão comentada, porque a gente está vivendo uma pandemia do coronavírus, né? E a gente voltou aí no cinema recentemente, né? A gente vai falar aqui das nossas primeiras sessões aí, da volta a frequentar cinemas, da volta dos cinemas, né? E eu acho que, pô, pra mim, eu estava sentindo muita saudade, muita falta de ir numa sala de ver a tela grande, porque a gente é apaixonado por cinema, né? Não é só o ato, não é só o filme, né, em si. Eu fiquei sabendo nesses dias que tem gente que assiste filmes e séries duas vezes mais rápido, na velocidade, sabe, acelerada. E isso é assassinar a experiência, né? Enfim, mas, na minha opinião, né? Cada um vê do jeito que quer. Com certeza, é um novo recurso aí, né, que, apesar que no videocassete a gente podia fazer isso e já se fazia isso, né, com alguns filmes, né, no VHS, dava pra voltar e ir pra frente também, né, só que a gente tinha que apertar o botão ali, né? Mas essa questão, essa relação com o cinema, tá, cada vez mais individual também, né, no sentido que os formatos de sala, né, estão já se planejando outros formatos de sala, outras formas, mas falando do formato antigo, né, do clássico que a gente conhece, é realmente muito bom, e principalmente nessas salas de cinema em que a gente pode ver filmes, né, clássicos, que a gente pode ver filmes raros, né, a gente vai falar de alguns festivais, né, aqui de Porto Alegre, algumas mostras de filmes raros e clássicos, que a gente... Que é o Projeto Raros, que se chama assim. É, que é o Projeto Raros, que é o primeiro que a gente vai falar, e que, como isso é importante, né, a gente ter esse tipo de cinema também, não só o blockbuster, né, e esse tipo de cinema, claro, né, eles têm limitação de pessoas, a gente... O distanciamento, todo mundo de máscara... Todo mundo de máscara, álcool gel, ninguém comi nada lá dentro, né, então tudo com muita responsabilidade, assim, isso é muito importante de se falar, né. É, não é bagunça, não é festa. Mas, assim, deixa eu antes da gente começar aqui, eu só quero mandar um abraço para uns amigos que me inspiraram a fazer isso, né, porque eu sou muito do vídeo, né, meu amor, eu estava acostumado muito com o vídeo, de fazer na sua do show, né, de fazer minhas entrevistas e tal, e de aparecer. E esse podcast, no primeiro momento, vai ser só áudio. Mas, e por que que é só áudio? Porque eu conheci, né, um canal que se chama Más Que Horror, né, que é do meu amigo Maxon, agora eu já considero ele meu amigo, né, de tanto que eu participo ali nos comentários dos vídeos dele, e ele vê os comentários nos programas, e que é o, e o podcast dele é o, é o, eu ouço gente morta. Estou até fazendo a propaganda aqui porque vale muito a pena, que é do meu amigo Romulo, faz o Maxon e o Romulo, o Romulo eu conheço pessoalmente, é um amigo, assim, de longa data, né, que a gente se encontrava nos shows de rock em São Paulo, e é um cara do rock and roll, assim, do bem, um cara muito coração, que, sabe, sempre me ajudou bastante, assim, sempre me deu bons conselhos, e Romulo é uma pessoa muito, muito querida, muito especial. Mas, enfim, espero encontrar-o quando eu for a São Paulo, eu e o Maxon, tá, pra gente, né, conversar, ir numa sessão de cinema, ver filmes de terror, o canal do Maxon fala muito, né, do universo do terror no geral, né, desde games até história em quadrinho e passando pelo cinema, em séries e tal. É muito, muito legal, gosto muito, chama Masque Horror, no YouTube e tal, e no... e tem também o podcast deles, que é Eu Ouço Gente Morta, que aparece ali no YouTube, mas também tem nas outras plataformas, Spotify, Deezer, essas coisas todas. Então tá, vamos começar então de uma vez, né, meu amor? Vamos... Você quer falar mais alguma coisa antes de começar? Não tô no teu ritmo. Então tá, então vamos lá. Então a gente vai falar do Projeto Raros, que acontece no Capitólio, aqui em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade muito legal, assim, porque ela tem vários cinemas alternativos, né, e também tem muitas sessões de cinema, tem muitos cinemas de shopping também, caso você queira ver algum filme, né, mais blockbuster, mas tem muito de cinema alternativo, né, na Casa de Cultura Mário Quintana, que eu vou comentar um filme que eu vou assistir ali, e no Capitólio também. É, infelizmente muitas casas fecharam, né, agora a gente teve o fechamento do guion, mas pelo que eu vi por cima, né, provavelmente ele vai voltar com outro, sobre outra nova direção, né, mas tivemos o gasômetro, né, que é uma sala muito importante, que era pra Porto Alegre, que agora a usina do gasômetro tá fechada também, então a gente vive nessa resistência, né, de, né, buscando valorizar esses lugares, e sempre com aquele medo desses lugares fecharem, né, tanto é que o Capitólio ficou anos fechado, e agora com a pandemia, né, muito medo, assim, eu tive muito medo, né, de que fosse mais um espaço que... De não voltar, né. É, que as portas fossem fechadas. É, o... E, assim, se você é de Porto Alegre e gosta de cinema, eu acho que é imprescindível, assim, comparecer no Projeto Raros, né, eu acho, assim, é uma... Como que eu posso dizer assim, é uma reunião de amantes do cinema, ali, né, cara. E as sessões... Antes eram sessões comentadas, né, então iam pessoas, né, geralmente até amigos nossos, que comentavam os filmes, né, que são pessoas, assim, que têm um conhecimento de cinema que eu nem me considero um cinéfono perto deles, né, por exemplo, né, o Tomás, que é um expert. Tomás Albornoz, né, o Marcelo Severo, o Cristian Verardi, o Leonardo Bonfim, que está sempre, né, que ele coordena todo esse projeto do Raros, que é muito bacana, né, o Verardi também, né, que tem o... que ele tem aquele festival A Vingança dos Filmes B, que é muito bacana também, e... então, é... E que também coordenava a Sala PF Gastal junto com o Marcos Melo, né, era o Marcos Melo, né, Marcos Melo? Eu acho que sim. É, então, mas é... E... Cara, eu acho que é... Projeto Raros sempre lota, assim, né, sempre é um... Sempre foi um... um ponto de encontro, assim, de amantes do cinema. Eu acho que tem que acontecer... Era mensal, né, esse mês tiveram dois filmes, a gente vai comentar, mas a gente vai começar, eu acho que a gente deve começar comentando o primeiro filme que a gente foi ver... O primeiro filme não, a primeira sessão, né, que a gente foi ver no cinema, que... Esse ano, né? Esse ano, que foi o... Do Projeto Raros, do... Antônio Moreno, né, que é um animador brasileiro. Ele foi um animador brasileiro, é um cineasta, ele foi continuista de um filme que participou o Costinha, o King Mong, que também passou no Raros, e... Foi uma descoberta, assim, né, pra nós, porque eu não conhecia o trabalho dele, e... Passaram vários curtas, né, e o que mais, assim, me impressionou foi o Eclipse, né, de 1984. Ele ganhou um prêmio especial do júri engramado pela... Pelo caráter ousado experimental que ele tem, né, porque, né, em 1984, em plena ditadura, ele traz um vigor político muito forte no discurso que ele... Que ele traz, e ele é um filme extremamente psicodélico, assim, é uma loucura. É, dentro de um filme experimental, né, que usa de imagens abstratas, muito experimentalismo no filme, na película mesmo, né, e vem com um discurso político, uma narrativa bem ousada pra época, e... O Leonardo Bonfim falou ali na sessão, né, que o filme ele era exibido... Existiu uma lei no Brasil que você... Todo filme tinha que passar um curta-metragem antes do filme começar, seja qual for o filme, comercial ou não. e... Esse filme foi selecionado pra começar seu filme... O pré-filme do Rambo, né, então passaria esse curto e depois viria o filme do Rambo, eu acho que o Rambo 2 na época, né, então... Ou o Rambo... É, ou 2 ou 3, mas, cara, é um filme assim, né, o primeiro Rambo tem a sua crítica social e contra o... Não contra os Estados Unidos, mas... Ah, o que eles acham que foi uma merda, né, a guerra do Vietnã e tal, uma das pessoas... Enfim, assista o filme Rambo 1 que você vai entender o que eu tô querendo dizer. E depois o filme ficou muito um discurso americano, que o americano resolve tudo através da guerra, que a máquina de matar vai lá e resolve as coisas, né, e... E isso é o discurso totalmente contrário do que o filme do Antônio Moreno passa, questiona, né, então foi um contraste muito grande, assim, né, e as pessoas indo ver Rambo e passa esse filme antes, né, é muito, muito engraçada a situação, assim, é um contraste muito forte. É uma ideia interessante, né, ter os curtas, assim, né, antes do... né, do filme, né, do longa, que é uma forma de prestigiar, né, os curtas-metragem, né, e ele fez muitos curtas que alguns vocês encontram inclusive no Vimeo, né, esse Eclipse, por exemplo. É claro que nada substitui, né, a tela do cinema, que é maravilhoso, né, ver aquela psicodelia toda numa tela grande, né, ainda mais no Capitólio, que é um lugar muito bonito aqui em Porto Alegre, e... e tem alguns que ele filmou em Super 8 também, né, 35 milímetros, então é bem interessante, vale a pena conhecer, então a primeira dica que a gente deixa aí é o Antônio Moreno, então, né, que é um... esse, né, faleceu recentemente e que fez muitas animações interessantes neste período aí tão crítico do Brasil, né, se é que existe algum período que não seja crítico no Brasil, né. Não, tiveram pedidos mais e menos críticos, né, mas vamos continuar. Vamos lá. Então, assim, o... daí depois do Projeto Raros também, a gente assistiu o filme Link, né, que é um filme que o Projeto Raros tá com uma... com uma temática, assim, animal, né, entrou nessa temática animal desse mês, né, e... e daí, assim, cara, muito legal o filme, assim, muito, muito divertido, né, um filme conta a história de um... de um estudante, né, que vai... de antropologia, né, não lembro se é de antropologia ou se é alguma coisa... ou biologia, eu acho que é alguma coisa que tem a ver com os animais ali, de zoológico e tal, eu acho, tá, não me lembro ao certo. e ela vai ajudar, vai ser meio que uma assistente e cuidar da casa, uma coisa meio... que eu achei meio... isso eu achei meio estranho, meio tosco, assim, é... um professor, ela é uma universitária, né, uma americana que está no Reino Unido, e ela vai ajudar o professor dela na mansão isolada dele, né, e... e aí ela seria meio que uma empregada e estudante ao mesmo tempo. Ele estava fazendo alguns experimentos com macacos, né, e aí você pode cumprimentar. Não, então, Link, né, o nome do filme é o nome do macaco, que é o nosso protagonista, ele é o melhor ator do filme, né, praticamente, mas não que os outros atores não sejam maravilhosos, mas é impressionante como esse macaco atua ali, né, ele tem uma coisa... Uma presença. Uma presença que vai do carisma ao terror, né, então, é... a gente já viu, claro, muitas vezes, muitos filmes no cinema que trazem o macaco, né, tanto como o amigo, né, se a gente for pensar no... do poderoso Joey ou ao Godzilla, né, alguma coisa... Não, do Godzilla versus King Kong ou, né, o planeta dos macacos, ele é um macaco que não é do computador, né, ele é um macaco de verdade que está atuando ali e é impressionante. É, ele tem expressões ali bem... bem sarcásticas, assim, né, então, é... é muito legal, assim, como que isso é usado pelo diretor e... e é um filme muito Hitchcockiano, né, porque é o mesmo diretor do Psicose 2, né, que é um cara que é apaixonado por Hitchcock. É o Richard Franklin. Isso. E... e assim, é... é um filmaço, assim, com muitas influências de Hitchcock. Se você é fã de Hitchcock, assistiu os filmes do Hitchcock, assista esse filme que você vai se divertir muito e vai pegar todas as referências ali que ele usa. Eu achei sensacional o filme. Claro, o começo eu achei um pouco arrastado, né, e até um pouco bobo essa coisa de... Ah, eu... eu tô precisando de uma empregada lá na minha casa isolada. Se você quer ir ficar lá comigo... Ah, eu vou. Tô te conhecendo agora e vou entender se é meu professor. É meio tosco, mas, enfim, é... era pra funcionar o roteiro que o principal mesmo são os macacos lá, né? A história com os macacos. É, eu já achei essa crescente bem interessante, assim, da tensão do filme. O filme vai ficando cada vez mais tenso. Tu vai se segurando na cadeira, assim, porque... não vou dar spoiler, né, mas a história vai ficando cada vez mais bizarra. e ele é, né, dentro do gênero de terror, né? Ele é colocado como gênero de terror. E, ironicamente, o nome dela é Jane, né? E eu lembro da Jane do Tarzan. Ironicamente? É. Igual uma certa ministra fala aí, nada é por um acaso. Mas muito bom. Assim, é outra recomendação, eu adorei. Esse filme é um filme bem legal, né? E acho que o filme com macaco não tem erro, né? É sempre uma boa pedida aí. Certo. E aí, continuando no Projeto Raros, né? Sexta-feira, agora, a gente foi participando de filmes, assisti mais uma sessão, né? Não me atrapalhei tudo. Mais uma sessória do Projeto Raros e foi o filme Roar. Roar. Eu acho que é assim que você diz. Que é um filme que eu já tinha assistido há um tempo atrás. Uma música da Katy Perry também, né? Uma música... Tem uma música da Katy Perry que é Roar. Roar. Acho que é da Katy Perry. Enfim, né? Que é um filme bem tenso porque o tempo todo você fica pensando caramba, por que as pessoas... Por que que fizeram isso? Quem foram os idiotas que tiveram coragem de fazer uma bagaça dessa? Quer explicar o que é o filme, meu amor? Então, o filme ele se passa no Quênia, né? Não. Não é no Quênia? É... Ah, sim. Eles estão... Eles estão... Eles estão no Quênia. Isso. Exato. E... Não. Eu fiquei até... Eu entendi isso. Pensou só no continente, né? Não, não. Eu pensei que... Onde foi filmado, né? Mas não foi no Quênia. Tá, mas... Não foi no Quênia ou foi? Não foi no Quênia onde foi filmado. Acho que foi na Califórnia mesmo. Eu acho que o... O produtor desse filme ele tinha um... É... Um cativeiro ali. Ele coacionava esses felinos, esses grandes felinos, entendeu? Então, tudo aquilo não se passa no Quênia. Eu acho que não. Acho que se passa na Califórnia. Não tem a informação correta aqui pra confirmar, mas pelo que eu me lembro e que eu tinha lido sobre o filme... Bom, a história se passa no Quênia. e tem um homem, né? Que é americano que adora gatinhos, assim, né? Mas não tão pequenos. Ele gosta de leões. Ele gosta de... De tigres. De tigres. De panteras. De panteras, né? E ele é amigo dos animais. Só que não são animais computadorizados. Não são pessoas vestidas de animais. São panteras, leões e tigres de verdade. E eles não usaram dublês. E eles realmente tiveram essa interação. Então, o filme passa a história desse ser que está aí, né? Nesse lugar. Que está, teoricamente, mais ambientado com os animais. E a família dele resolve fazer uma surpresa, né? A filha, o filho, a mulher. Resolvem fazer uma surpresa, né? Ter contato com a natureza. E chegam lá. E tem essa... Eles são surpreendidos, né? Pelos amigos, né? Que o pai de família ali tem, né? Então, é uma aventura, né? Em cima dessa relação humana com os gatinhos mimosos, né? Mas isso... O que mais choca, né? Além da história, né? Que poderia muito bem ser um filme da sessão da tarde. Mas o que mais choca é a questão dessa interação real com os animais. E os resultados que tiveram, né? A gente pensa... Bom, ainda bem que ninguém morreu. Mas tiveram resultados drásticos. Fala aí, Magno. Acidentes, né? Porque você interagir com animais selvagens, assim, né? Mas o filme usou isso como publicidade também, né? Mas fala o que aconteceu aí com a atriz. Não, eu falei pra ele... Tá, mas a atriz mudou. Tipo, aquela coisa, sabe? Que às vezes eles mudam o ator no meio da... Do filme. Do filme ou da série. Aí tu pensa... Pô, mas essa atriz tem algum cabelo diferente, tá? E aí eu comentei com ele... Tá meio diferente. Aí ele disse... É, pois é, que ela se machucou. E o pô... Como assim se machucou, né? É, pelo que eu entendi, a atriz, ela tomou um arranhão no rosto. Não sei se foi um arranhão, uma mordida, mas foi no rosto e ela teve que tomar 100 pontos. É, 100 pontos. Ela foi 100. E... E teve que fazer uma reconstituição facial. Foi uma coisa bem drástica, assim. Bem difícil, assim. E... O cinegrafista. O cinegrafista, que era o diretor de fotografia, né? Nesses filmes aí não dá pra ter uma equipe muito grande, né? Então ele também foi atacado e tomou 200 pontos na cabeça. Né? Dizem que a parte de cima do couro cabeludo dele saiu. É... Saiu, eu já não sei se é vendo, se é verdade. Mas, né? O filme usa isso como propaganda, né? Ele usava uma frase mais ou menos assim. Durante esse filme, nenhum animal se feriu. Não podemos dizer a mesma coisa com a equipe. Então, era um filme assim que era pra ser sensacionalista, de chamar atenção por pessoas normais, comuns, interagindo com animais selvagens. Só que ele não tem um roteiro, né? Esse roteiro, como você falou, é um roteiro meio sessão da tarde, né? Que é pra colocar as pessoas nessa situação. E aí tem uma ou outra situação, assim, que eles tentam ser engraçados, que rola uma musiquinha legal. E depois o filme vai pra outro tom, que é um tom mais sinistro. Tipo assim, ah, tem uns caçadores e tal. Depois o filme vai pra um outro tom, que é totalmente dramático. E tom de perigo é o tempo todo, assim. Que você fica o tempo todo, né? Daquele jeito, né? Falando, caramba, isso aí vai dar muita merda. Porque mostra o cara entrando no meio da briga de veões. Mostra o cara, os animais... Literalmente. Literalmente. Mostra o cara, sabe, interagindo, assim. Tipo, a pantera vindo e querendo dar um abracinho, sabe? E você vê que o negócio é sério ali, né? Então, é um filme angustiante de se ver, né? Mas ao mesmo tempo divertido, né? Então, é... Vai, é uma típica sessão do Raros, né? É, eu me diverti bastante, assim. É um filme que não... Mas é um filme que, como o Magnum falou, às vezes não tem. É mais essa questão de exibir aquelas... Essas cenas, né? Desse atrevimento aí, né? Dessa relação aí real entre humanos e animais selvagens. Inclusive, não só leões, mas também elefantes tem também. Elefantes também. É bem complicado. É, eu não sei, cara. Eu sou um cara, assim, meio... Não anti-natureza, né? Mas eu não gosto... Eu cresci no mato, mas hoje em dia eu tenho um certo receio de ir pro mato, sabe? Acampar esse tipo de coisa. Porque, além de eu achar chato, eu acho... Eu tenho medo de certos bichos, assim, que não se expressam, sabe, muito bem. Apesar que o Neon demonstra muito bem quando ele está, né? Mas, enfim, tá? O Roar é um baita filme, eu acho que dá pra encontrar por aí. Os produtores, na época, acharam que ia ser um grande sucesso. Um filme totalmente inovador e ousado. Que ia fazer uma baita bilheteria. Mas, na verdade, o filme foi um fracasso total. É... E aí, o que mais que a gente viu aí essa semana? Tu não tá com uma lista aí? Tô. Mas aí a gente pode comentar, ó. Tem a série do momento. Tem um outro filme aqui que a gente viu, que eu acho legal de a gente comentar. Que era o último filme que estava no cinema antes de fechar os cinemas, por causa da pandemia. Eu queria muito ter visto esse filme no cinema, mas eu não consegui ver a tempo. Que é o Homem Visível. Ah, sim. Eu achei um filme muito bacana. É... É um filme, assim, baixo orçamento, simples. É uma história simples, pequena, fechada. Mas que tem um discurso muito forte. E é um filme muito bacana, assim, de terror, né? É... É com a Elizabeth Moss, né? Que é a menina lá do conto da Aya. É, que eu vou falar depois. Certo. Mas se você quiser falar sobre o filme, a história, o enredo dele, pode falar. Bom, eu acho interessante, né? Ah... Essa ideia do relacionamento abusivo, né? Que é um tema que... Que tá bem presente nesse filme, né? Dentro de uma relação de... De tensão. Naqueles filmes, assim, que tu... Que tu fica tenso do início ao fim. E ainda mais por essa questão aí da... Esse acréscimo, né? Essa questão aí do... Dele ser invisível, né? É, então. O filme, desde o começo, né? Ele aborda essa questão do... Do relacionamento abusivo, né? De um homem que é totalmente controlador, né? De... De tudo, assim, no relacionamento, né? É... E como é difícil se desprender desse relacionamento, né? E como que as pessoas... É... Ao seu redor, às vezes, ajudam, às vezes não ajudam, né? Mas... É... É muito traumático, assim, né? Isso... Isso... Isso mostra... A vir na... Na relação dela. Mas... É um filme, assim, de efeitos especiais simples. Tem uma cena muito legal, muito bem feita, né? De... De briga. Ela brigando com... Com algo invisível. Isso não é nenhum spoiler. Mas... Cara, eu acho, assim, o desfecho do filme muito bom. Tem cenas, realmente, de terror e de violência no filme. E... É um terror psicológico muito bem dirigido, muito bem, né? Escrito. E... Cara, eu adorei o filme. Não, eu adorei também. E... Elizabeth Mosa, assim... Eu já acabado de ver o conto da Aya, né? Terminei agora a última temporada. E... É incrível, assim... O trabalho de atuação dela. Estou encantada, assim... Cada vez que eu vejo um trabalho dela, assim... Eu vejo o conto que ela é versátil. E... E como os sistemas se assemelham, né? Da relação... Do... Do absurdo, né? Como beira o absurdo, o relacionamento abusivo, assim... E como isso está inserido em diferentes gêneros, né? Do cinema. Legal. Agora a gente vai falar da série do momento, né? Que está todo mundo falando, todo mundo fazendo meme. Da boneca gigante, do... Batatinha, um, dois, três. Então, aí é... Pá, pá! Morreu. O que assistiu vai saber. Mas vamos lá. É... Round 6. É... Não sei se é Round 6 ou se é Round 6. Porque tem um nome em inglês. Tem um nome em inglês, isso. Pois é, que é Jogo da Lula, traduzindo, né? Sim. Então, eu não sei. Mas é uma série sul-coreana. Que eu... Que eu... Putz... A Coreia do Sul sempre fez filmes vegais, assim, sabe? Sempre fez... Filmes bacanas, sempre. Né? Quando não estava em período de guerra, vamos dizer, claro. Mas... É... Muitos filmes bons, assim, sabe? É... E... Séries agora também, né? Eu acho que eles estão indo... Essa série é uma prova, assim, de que é um sucesso absoluto. Eu acho que já é a série da Netflix mais vista, né? De todos os tempos. E... E é uma série muito bacana, assim, com uma crítica social muito forte, com um questionamento sobre várias questões, né? De... Questionamento de várias questões. Da vida, do dinheiro, da sobrevivência, de... É, até que ponto tu vai pelo dinheiro, né? Tu topa... Aquela coisa, topa tudo por dinheiro mesmo, né? E é essa relação de valores humanos, né? De... De... Até a que ponto tu... A gente se... A gente vai pela nossa sobrevivência também, né? Não só pela questão do dinheiro, mas também pela questão da sobrevivência. E quais são os valores que tu coloca, né? Como tu coloca as coisas em primeiro lugar, em segundo lugar. E isso é muito bem colocado no filme. Eu tenho uma conhecida, né? Uma amiga que ela ficou furiosa, assim, quando... Ela... Ela... Não sei se ela... O que que ela... Qual é realmente, assim... O fundamento que ela pensou, assim, mas ela disse assim... É, essa série imperialista que apoia os Estados Unidos. Não tem mensagem nenhuma. É só sadismo. E eu acho que não. Eu acho que esse sadismo, né? Essa questão da morte. De colocar a morte no cinema desta forma. Não é uma violência gratuita. Ela tem uma intenção de mostrar como a morte é banalizada. Quando se trata com a relação do dinheiro. E como nós somos peões nessa sociedade. Né? E isso não só. Dali é de uma forma extremista, né? Que é um jogo, parece um reality show, né? Como se fosse um reality show. Só pra privilegiados, né? Só pra pessoas privilegiadas. Mas na nossa sociedade a gente vive isso também. Então a gente é peão e... E tá à beira da morte, principalmente agora na pandemia. Em que os privilegiados nos colocam nesse tabuleiro de jogo, né? Então até que ponto uma série simplesmente tá banalizando a morte? E até que ponto isso é realmente uma crítica a essa própria sociedade, né? A essa sociedade em si que a gente tá inserido. E muitas vezes a gente não consegue olhar dessa forma. É, é... Pra quem não sabe o que é a série do que a gente tá falando, né? Eu vou explicar rapidamente aqui, dar uma sinopse. Né? Um cara tem problemas financeiros, né? Lá na Coreia do Sul. E isso afeta toda a sua... A sua família, né? Sua questão com a sua filha, né? Com a sua mãe. Então... Ele é viciado em apostas em jogos, né? E ele tem esse problema com vício em jogo. Exato. E aí isso é bastante importante. Então assim, é... E ele é convidado pro... Na verdade ele encontra um cara no metrô e o cara faz uma proposta meio... Misteriosa. Misteriosa pra ele. Uma proposta, né... Bem estranha. E aí ele participa ali de um primeiro jogo tal e... Legal. Né? Topou. É, ele vai, ele... Ele topou participar daquele primeiro jogo, ok. Depois ele ganhou um cartão, né? E ele é convidado pra um jogo maior junto com várias outras pessoas, né? Que toparam e também estão com problemas financeiros. E esse é o plot da história, assim. Claro, ali tem de tudo, né? Tem pessoas que você acha que é boa, que você acha que é ruim... É, na verdade todas essas pessoas que tem em comum é um vício em algum jogo, algum desvio moral ou social. E esse cara que convida as pessoas, ele normalmente fica pelos metrôs. Ele faz uma persuasão, ele faz um desafio a essas pessoas que elas já têm essa tendência a se jogar pra esses desafios, né? Então eles meio que já sabem quem eles vão escolher pra entrar neste jogo. E quando a pessoa vai pra esse lugar que vai ter esses jogos, né? São seis jogos que vão ao longo da série, essas pessoas não sabem pra onde elas estão indo. Elas não conhecem ninguém a princípio. Quando elas chegam lá, tem a coincidência, né? Pode ter alguma coincidência. Mas em geral, é tudo muito misterioso, é tudo muito sinistro. E isso é o que faz, né? E quando começam os jogos... E isso tá no trailer, por isso que não é um spoiler. Quando começam os jogos e morrem as primeiras pessoas, vê que os jogos eles têm... É, eles são jogos mortais, né? É, tu vê se tem esses critérios, o pessoal meio que fica perplexo, né? Então tem muito disso, sim. Mas não é, como eu disse, não é só pelo sadismo. Tem toda uma leitura que dá pra se fazer em cima dessa série. Por isso que eu acho que vale... Apesar de ser modinha, eu sei que muita gente não vai assistir porque não assiste o que tá na moda, né? E às vezes isso acontece comigo também. É uma série muito bem construída. E é uma série dinâmica. Ela é uma série que não cansa. Eu não acho que é uma série que te enrole. Todos os episódios eles têm uma dinâmica muito ágil, assim. Ele tem um ritmo muito bom. Exato, exato. É, não é daquela série que... É que assim, né? Eu acho que num primeiro momento ali... É... O diretor, que também é roteirista, ele pensou que não... Queria fazer algo meio fechado mesmo, né? Claro que tem um monte de ponta solta, mas não é com aquele gancho igual os séries convencionalmente fazem, né? Tipo assim, te puxa pra próxima temporada e tal, né? Mas assim, foi... O resultado da série final, assim, pra mim foi bem positivo. Assim, gostei bastante. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer hoje em dia muito... Muito bem... Eu acho que o paralelo que ele faz, assim, com o que a gente tá vivendo hoje, essa coisa, sabe, econômica, neoliberal e tal, né? Então tem várias questões ali que quem estuda um pouquinho de economia, de política, vai pescar muito, assim. Vai sacar muito. É... Bom, mas é isso. Assistam o Round 6, que eu acho uma série muito legal, muito boa. É... O que mais que a gente viu aí essa semana? Na... Bom, a gente não vê tudo junto, né? Então tem algumas coisas que a gente destoa, né? E às vezes eu vou dormir, às vezes ele vai dormir. O que você viu que eu não vi? Sex Education. Acho que esse é o nome, Sex Education. Que é a série com a scoop cake de vagina, que é muito legal. Que tem até a rece... A Netflix até colocou a receita no site. Eu acho, pelo que eu entendi. É uma série que ela tem, né? Uma pegada teen, né? Uma coisa de escola, assim. Mas tem toda essa temática voltada à sexualidade. De uma forma muito libertadora, pelo menos na minha opinião, né? Na opinião de uma cringe, né? Uma pessoa nascida nos anos 80. E... É... É uma série que ela traz muitos perfis diferentes, né? Dentro de relações, assim... Tanto de várias pessoas não binárias, né? Relações cis, relações entre pessoas... Também pessoas com deficiências, né? Eu não sei se fala pessoa com deficiência, né? Ainda preciso me informar disso. Mas é uma série que ela tem muita informação, né? Nessa última temporada, inclusive, tem uma... Começa com uma diretora super... A gente poderia dizer que ela é bolsominion, assim. Porque é uma diretora... Parece super descolada. Mas aí a gente vê a face dela, né? Então isso é muito louco, assim. É, pois é. O que tem de... Gente, com perfil de descolado, né? Exato. Eu vi ontem um post sobre o pessoal que faz yoga, faz... Essas coisas bem zen, assim. E é super conservador aí, que tem... Né? A cabeça muito fechada aí pras coisas, né? Enfim, enfim. Nem vou aumentar nesse... Nesse mérito. Tá, mas, ó. Um filme que eu vi que a Cláudia não viu foi o Night Books. Que é um filme infanto-juvenil que, particularmente, eu cresci vendo, né? Goosebumps, né? Eury Indiana e várias outras coisas estranhas que são infanto-juvenis, assim, na Nick Wilde ou na Fox Kids. E tal. Cartoon Network também passava. E na Cultura também, né? Na TV Cultura. E eu adorava essas coisas de terror, assim, pra, né? Pré-adolescentes, né? E esse filme é isso, tá? É com o Sam Raimi? Não, o Sam Raimi é um produtor, né? Mas tem o lance do livro que tem meio que a pegada do... Do Evil Dead, é. Não, tem umas coisas assim, tá? Mas o filme é bem legal, é bem infanto-juvenil, é pra você ver com aquele adolescente ali, ou pré-adolescente, né? Sei lá, hoje em dia, de uns oito até uns 12, 14 anos, assim, né? Acho que mais do que isso já tá meio grandinho pra ver o filme. Tipo o Magno, assim. É, eu tenho essa idade mental. Não falo nada, só observo. Nem isso aí é idade mental também, é idade, como é que se diz, gastronômica também. É, não, olha... Tudo é safátio, hein? É, mas... Não, esse filme também tem a participação, não sei se ela participa ou se ela... É a principal. Que faz a... Jessica Jones, né? Quem assistiu... Ela tem o... Eu adoro, né? Também é uma outra protagonista, assim, de séries que eu gosto muito. Uma hora eu vou fazer um podcast só sobre séries com protagonistas mulheres e ela... A Jessica Jones, ela tá, assim... Ela não tá como Jessica Jones, né? Deixa eu ver o nome dela aqui. Mas é bem legal, assim, que... Pô, o filme no começo, né? Eu particularmente falei... Pô, mas por que tá nessa... Ela tá sendo tão chata, assim, né? Ela tá... Depois você vê que é parte do personagem, parte da história, parte da narrativa, né? Mas o filme é muito divertido, assim, cara. E aí tem uma pegada meio... Um outro filme infantil juvenil que eu gostava... Que eu gosto ainda, né? Que é o Enigma da Pirâmide. Que é o... Caramba, agora me fugiu o nome lá do detetive mais famoso do mundo. Xerox Holmes, né? Se descobrindo um... Xerox Holmes. Né? Se descobrindo um investigador e tal. Cara, muito, muito legal, assim. É foda, foda. Gostei, gostei do filme. Gostei bastante. Deixa eu ver aqui mais, agora, coisas que a gente viu juntos, né? Ou não, né? Deixa eu ver aqui. Então, teve coisas aqui que eu vi sem você. Por exemplo, aqui eu vi dois clássicos essa semana, né? Um foi no cinema. Que domingo, né? Dia... Que dia que foi? Domingo? Enfim. Setembro aí de 2021. Que teve uma sessão ali na Casa de Cultura Marquintana. Paulo Amorim ali, o cinema. Que é uma mostra de clássicos semanal, né? Exato. Todo domingo eles exibem um clássico ali, às três da tarde. Vale muito a pena em conferir o próximo domingo agora. É o Ladrões de Bicicleta. Com certeza eu irei. E eu assisti o Cantando na Chuva, que é um filmaço sobre como fazer filmes, né? Sobre como não, como são os bastidores da indústria de Hollywood, né? E é toda uma homenagem a essa indústria. A principal mudança dela que foi o cinema ser falado, né? O cinema falado, a ascensão do cinema falado, né? Porque no começo ninguém botava a fé que o cinema falado iria substituir o cinema mudo, né? Uma grande besteira as pessoas pensavam, né? E pouquíssimo tempo depois eles viram que estava errado, que foi um grande sucesso, né? Aquele filme, o Cantor de Jazz, que é um filme... Enfim, usava blackface e tal, coisas da época, né? Mas eu não gosto do filme. Mas... E conta a história ali de como o cinema começou a ser falado. E é um filme muito divertido, sabe? É um musical, assim... Eu detesto musicais, né? Eu acho que, assim, ó... Tem pouquíssimos musicais que eu gosto. E o Cantando na Chuva é um deles, cara. Eu acho um filme incrível, assim. E essa metalinguagem é muito bem construída, muito bem contada. E é uma homenagem ao cinema. E quem é apaixonado por cinema, igual nós, né? E todo mundo que aguentou ouvir até aqui. Né? Então... Cara, filmaço. Vale a pena. E ver na tela grande é incrível. É emocionante. É emocionante. Eu vi ontem, hoje de madrugada, eu vi um filme também. Qual filme que foi? Primeira mão, tu não sabe. Não sei. É o documentário sobre a Britney Spears. Que fala sobre a... O tutela do pai dela sobre ela. Que durou mais de 13 anos. E que ela não tinha direito nenhum a fazer nada na vida dela. Não tinha direito nem a comprar um hambúrguer sem pedir a permissão do pai. E ela não podia falar nada, pois ela podia perder definitivamente a guarda dos filhos, né? Ela era tida como uma pessoa com demência. E ao mesmo tempo que ela era obrigada a fazer shows gigantescos, como um macaco de circo, assim, né? Ela tinha que fazer esses shows gigantescos, exaustivos. Muito mais do que ela costumava trabalhar antes dessa tutela ser imposta. Ela não pôde nem escolher o advogado pra representá-la no tribunal. Então, é um filme, assim, que me surpreendeu, né? Porque eu não conhecia. Eu não sou uma pessoa que acompanha, assim, a vida da Britney Spears. Eu acho que todo mundo lembra daquela situação em que ela raspou o cabelo. E é isso, né? E do auge dela e dessa decadência que ela teve. Claro que eles não colocam isso, assim, dessa forma explícita em respeito a ela. É um filme que traz essa versão dessa celebridade do pop, né? E que a gente vê, assim, como isso acontece e se repete. Quem viu o documentário da Amy Winehouse vê um outro pai tóxico também. Se a gente pegar o próprio Michael Jackson, que também teve um pai, né? Que teve essa relação aí com a fama do filho, né? São, então, é uma questão bem presente o quanto é nocivo, né? Essa fama, né? A gente pensar na princesa Diana também, né? Como isso afeta de uma forma nociva, né? Essas pessoas e como muitas vezes tá tudo diante dos nossos olhos e faz nada. A pessoa morre diante da gente. A celebridade está esgotada e morrendo na nossa frente. É, tem outros casos também. É um documentário que eu não assisti, mas eu vi que você tava vendo que é da Whitney Houston, né? A Tina Turner sofreu na mão do marido. Enfim, tem várias... É difícil, né? A vida de fama é muito complicada. Quer dizer algo mais? Sobre essa, não. Tá, então eu vou dizer aqui que eu assisti o Blade Runner, Caçador de Androids. Aquela primeira versão que foi pro cinema, que tem uma voz em off, que tem um final feliz, né? E eu assisti, eu gostei muito, né? Eu não tinha visto essa versão do filme. Sinceramente, eu só conhecia aquela versão de VHS e depois a versão do diretor. Mas eu não vi a versão, não tinha visto essa versão pro cinema, né? Ou tinha visto e não me lembrava. Porque eu lembro que uma vez eu vi o Blade Runner no cinema, mas eu não lembro qual versão foi. Então, assim, é... Mas, assim, eu vi porque um aluno meu da minha oficina, né? Eu tava ministrando uma oficina de cinema até essa semana. Foi bem legal, cara. Fiz vários bons amigos. Minhas oficinas, é sempre bacana que a gente cria, né? Esse vínculo com as pessoas, amantes de cinema. E, cara, muito bom, muito bom. E eu quero ministrar mais oficinas, viu, meu irmão? Vamos, vamos. Talvez aqui na descrição tem algum link pra pessoa poder se inscrever ou se pré-inscrever numa oficina, num curso meu, que eu vou começar a ministrar online. Enfim, feito o Jabazinho, né? Que nem tem ainda o produto, mas já feito o Jabá. Um aluno meu, Escobar, que é um jovem, né? Uma jovem pessoa, 17 anos, que já era amigo meu antes da oficina. Ele assistiu o Blade Runner 1 e 2, né? E falou que não gostou do primeiro filme e gostou bastante do segundo. Eu fui assistir o filme pra ver o que ele não tinha gostado, né? Por que que se tinha alguma coisa, né? Porque essa versão não lembrava dela, se ela era realmente uma versão inferior. Mas eu não acho que é uma versão inferior. Eu acho que é uma versão diferente, né? É uma versão, sei lá, mais fácil, mais palatável, né? E eu gostei bastante do filme, mesmo dessa versão. É um filme incrível. É um filme inovador. Eu expliquei pra ele na aula, né? Todas as questões de um filme neo-noir. Que é um filme... Peraí que o gato me distrai. Que é um filme que, pô, toca em vários assuntos, né? Você saber a hora da sua morte, o quanto isso é angustiante. A questão do Android se sentir humano, o que nos faz humano. Várias questões, várias reflexões. Que é a inteligência artificial, que isso já tinha no filme do Kubrick, mas não era retratado. O filme do Kubrick 2001, o que você era no espaço. Mas aquilo era uma nave, uma máquina, né? É muito diferente de você ter uma forma humana, uma máquina com forma humana, querendo ser humano, né? É muito foda, cara. Enfim, né? A orientalização do Ocidente, né? De uma forma fetichista, assim, né? Mas tendo, né? E a Terra sendo um lugar menor, né? Já habitando outros planetas. Enfim, o Philip K. Dick, que é o escritor do conto que inspirou o filme, assistiu uns pedaços do filme e adorou, né? E falou que estava sendo construída uma grande obra, Vi. Enfim, sentiu muita falta da cena do Unicórnio, que é uma baita cena. Mas o filme é incrível, cara. O filme é foda. O Blade Runner é muito bom. Quem não assistiu, veja. O Escobar está equivocado nessa aí. Mas essa visão do Oriente, ela é uma visão do ponto de vista americano, né? Então, é uma visão, né? Como se fosse uma... Los Angeles tivesse se tornado uma grande Tóquio, assim, né? Com muita luz neon. Eu falei pra ele, o filme é reflexo... Toda obra é reflexo do seu tempo, né? E o Blade Runner é reflexo dos anos 80, que tinha... Foi a entrada dos anos 80. O filme é de 82. Então, tinha muito essa coisa do high-tech, né? Da alta tecnologia. Então, você tinha TVs de alta definição pra época. Você tinha aparelhos domésticos que faziam várias coisas. O legal do filme é que ele se passa naquela época, em 2019, né? E aí, é legal que a gente comparar com o que realmente eles acertaram, né? Assim, que deu pra prever. E aquilo que eu até vi um pedaço, assim, eu falei pro Magno... Tá, mas o cara não tá o tempo todo com o celular no bolso. E eles falam, eles não iam prever esse absurdo. Porque é um absurdo a gente ser viciado num aparelho, que é a extensão do nosso braço, hoje em dia, né? O celular, se a gente for pensar nos dias de hoje, ele é uma extensão do nosso corpo. Porque ele tá sempre, né? Falando de uma forma geral, né? É um equipamento que é quase uma prótese. E... É, eu acho assim, se a gente voltasse lá pro começo dos anos 80, se uma pessoa aqui de 2021 fosse pra 1982 e falasse assim, cara, no futuro, você vai ter um telefone que você vai andar com ele e carregar ele pra tudo quanto é lado. Acho que as pessoas iam dizer assim, cara, por que eu ia querer andar com o telefone pra tudo quanto é lado? Eu não quero ser... Tem horas que eu não quero ser achado, entendeu? Tem horas que eu não quero atender o telefone. E eu não vou ter uma desculpa pra não atender. Então, eu acho que, né, esse conflito a gente tem, né? Porque tem gente que fica brava quando a gente visualiza o WhatsApp e não responde, né? Não, eu desativei essa coisa da visualização ali, né, do WhatsApp. E um amigo meu veio dizer assim, por que que tu não aparece teu azulzinho quando tu tá respondendo? Eu tô vendo que tu tá lendo, por que que tu não aparece o azulzinho? Então, é uma pressão muito grande de tu tá sempre com o aparelho ali, atendendo família. Não só, não é só o trabalho, né? É o trabalho, a família, as relações, todo esse tipo de relação. Hoje em dia, tu não ter um WhatsApp é meio que uma morte, é meio que uma morte social, né? Tu tu meio que um suicídio social, porque tu não tem muitas escolhas, assim. Tu acaba ficando limitado. Bom, mas enfim, eu entendo o Escobar, tá? Voltando ao Escobar. Eu entendo o Escobar, tá? Eu entendo o Bentinho. Não, mas assim, ó, o... Eu entendo a Capitu também. Mas assim, o Blade Runner é normal não gostar de um filme, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Por meu gosto, eu acho o Blade Runner um filme muito bom, um filme clássico. Eu acho que as pessoas deveriam ver, se não viram. Tá? E tudo bem o Escobar se eu não gostar do filme. Então, tem aquele filme lá do... A menina que matou os pais. Dois filmes, né? Dois filmes, né? Um na sequência do outro, né? Que poderiam ser um. É, poderiam muito bem ser um. Mas assim, é a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. Isso. É, cara, é um filme que a gente viu, a gente viu primeiro, né? Nós dois juntos e depois... O segundo você viu até um pedacinho e não aguento. E achou que era demais pra você, né? Eu não sei se a gente viu na ordem certa. Falaram que tem ordem certa. Não tem ordem. Enfim, tem gente que diz que tem, tem gente que diz que não tem. Mas enfim, eu vi os dois filmes e achei os dois filmes péssimos. Eu acho que nem um piloto, nem um piloto da malhação, quase no começo dos anos 90, seria tão ruim tecnicamente, tão cafona, tão demodê, podemos dizer assim. Porque assim, ó, os atores é meio difícil, não dá pra gente julgar, né? Porque o cara já recebe um texto ruim, né? Um roteiro fraco, horrível. Como que você vai tirar coisa da vida inteira? Eles se esforçaram, né? Os atores se esforçaram. Eu não achei a atuação deles tão ruim assim. Eu acho que o filme em si, os filmes em si, eles têm um... Eu vou falar um pouco das coisas boas primeiro, né? Desculpa, meu amor, de te cortar, mas é que a gente chegou falando já da parte técnica do filme e tal. Vamos falar um pouco da história, né? O que ocorreu? Porque isso é baseado num crime real, né? No que eles chamam de true crime, né? Que são histórias de crimes reais, né? Enfim, né? Mas não é... O que aconteceu, né? O título já diz, né? Uma menina, né? Assassinou os pais, certo? Na história toda, não foi ela, né? Isso é claro que não foi ela que executou os pais. Mas ela foi a mandante do crime, certo? Então, ela foi condenada por isso. Quem cometeu o crime, na época, era o namorado dela e o irmão dele. Cada um matou uma pessoa. Um matou o pai, o outro matou a mãe. E o filme começa no julgamento deles, certo? E aí tem o desenrolar dessa história, né? Através da visão de cada um. Claro, cada um ali tentando se defender pra, né? Não pegar uma condenação não tão alta, né? Mas que, de fato, isso aconteceu. Eles mataram os pais e a mandante, querendo ou não, foi a Suzane von Richthofen, né? Na época, a gente era adolescente ali, né? A gente tinha uns 14, 15 anos. 15, né? Praticamente. Você acha que 16. E era uma garota, assim, que, querendo ou não... Ela tinha 18, mas a gente se via próximo, assim, né? Da questão toda. E foi muito midiática a coisa, né? O crime foi muito... A imprensa caiu em cima, assim, mesmo. Sensacionalista mesmo, né? E, enfim, você tinha várias informações sobre o caso, né? Mas, enfim, a gente teve um conhecimento muito amplo, assim, da história, né? Ficou sabendo de detalhes, de tudo mais, né? Mas sobre os filmes, então, né? E sobre a história ali sendo contada. Um dos filmes fala sobre a visão dos fatos vinda da Suzane e o outro vindo do... Eu acho que é Daniel, né? O nome do namorado, né? Acho que é Daniel Cravinhos. É, só que tem o outro Cravinhos também, que é o irmão dele. Mas, enfim... Cara, eu quero a namorada da Suzane, então. E daí, essas duas versões, né? Vão ser... Como que eu posso dizer ali? Entrar em conflito. Ah, o gato tá brincando aqui no meio da conversa. Tá, e aí, meu amor? Diz aí o que você achou? Continua de onde você tava ali que... Não achou os atores tão ruins, assim? Não achou... Continue dizendo. O que você achou dos filmes? Achei a atuação, né? Da atriz. Até interessante, sim. Não achei ruim. Mas a questão é o moralismo que tá por trás da história. Por exemplo, a questão de fumar maconha. Ah, agora o cara vai fumar maconha e vai matar os... Vai virar um assassino. Ou quando é a versão dela... Ah, porque quando é ela contando a história, né? Ele fez ela fumar maconha e por isso ele é o culpado. Ah, então essa relação, assim, tão antiquada e de uma certa forma extremista, né? De colocar a questão do sexo, a questão das drogas como gatilhos pra cometer um assassinato. É muito estereotipada. É uma forma muito forçada de se julgar o caráter, né? E isso é muito, assim, um senso comum, né? Do Brasil, de colocar as pessoas nessas caixas, assim. E eu vejo que o filme fortalece isso, né? Ambos os filmes, eles fortalecem essa visão moralista, né? E quando eu me dei conta ali de que era essa a intenção dos filmes, aí eu desisti mesmo, né? Porque uma coisa é tu retratar um crime no cinema e que é comum. Se a gente for pegar os filmes estrangeiros aí, isso é feito sempre de uma forma natural. Só que aqui no Brasil se demoniza a relação de se contar uma história, né? Que tem, né? Um crime como este, né? Que é um tema que é interessante, poderia ser interessante ser discutido pela questão das classes sociais. Da diferença da classe social da Suzane von Richthofen, que tinha todos os privilégios à disposição. E o seu namorado, na época, não era do mesmo nível social que ela. Então, isso é interessante de se colocar e de se questionar e de se trazer, de se problematizar. Agora, vir com o discurso moralista, né? De colocar como se o uso ali, né? Quem iniciou o uso das drogas ou quem era mais caliente na hora do vamos ver ali. Como se fosse isso que fosse fortalecer a culpa de alguém. Aí ia pegar muito pesado. Eu acho que tem muitas questões ali que poderiam ter sido colocadas mais em questão. Então, o irmão dela, né? Que foi, eu acho, a grande vítima dentro desse enredo todo, né? Não sei qual seria a opinião dele hoje sobre esses filmes. Mas eu acho que seria um trabalho muito mais digno, muito mais correto se tivesse se explorado um pouco como que isso afeta a vida daquela criança na época ali, né? Que é o irmão mais novo da mandante do crime ali, né? Do assassinato dos pais. E toda essa relação de desprezo e de manipulação que tem da diferença das classes sociais, né? De colocar uma criação, assim, muitas vezes sob pressão, né? De colocar ali. Tem coisas pra serem discutidas ali. Só que se colocou de uma forma muito sensacionalista, de uma forma muito midiática. E o filme, ele traz, assim, de uma forma muito rasa as várias questões que estão por trás, né? Deste crime aí que abalou o Brasil em 2002, né? Na época que, como o Magno disse, né? A gente era adolescente, eu acho que eu tinha 17 anos. Na época, e que eu lembro que minha mãe ficou apavorada, assim, que ela dizia, assim, essa idade que a gente tá com mais conflito com os pais, a minha mãe já ficou super assustada. Ela já dizia, assim, é tudo... E eu acho que é uma... É muito complicado, né? Porque eu lembro que tinha até uma novela na época que era uma menina drogada também, que era a Débora Falabella que fazia, que eu acho que era o clone da novela. E como isso se tornou um tema sensacionalista. Ah, não, porque a pessoa vai fumar uma maconha e vai virar um serial killer. Ah, porque a pessoa tem um namorado que os pais não gostam. Então, tudo era motivo pra demonizar, né? Pra colocar esse estereótipo, né? Não, a pessoa, ela desvia um pouco da linha do conservador. Se ela não é uma santa, ela é uma pecadora. Então, isso se fortaleceu muito com a imagem da Suzane von Richthofen na época, assim. E eu acho que o filme não explorou muitos itens aí que poderiam trazer um benefício social e só trouxe, na verdade, um sensacionalismo que agora conseguiu cumprir o seu papel aí de ter o que falar, né? É, o filme, putz, essa parte moralista foi a parte, assim, mais pior parte, assim, sabe? De, sabe, levantar isso e botar à tona. Mas eu acho que a parte técnica também ficou muito a desejar, né? A galera que fez o filme ali tentou fazer uma reconstituição bacana. Até rolou uma constituição, tipo, figurino de época, cenário de época. A figura do pai dela, eu achei que ficou muito parecido. A menina, em alguns momentos, lembrou muito, assim, pelo corte de cabelo, pelo jeito de se portar a Suzane da época. Ela muda o comportamento porque acho que são quatro ou cinco anos, né? Que passa da vida dela, então, eu achei, por isso que eu achei a Tris boa. Porque tem toda uma, da inocência, né? Que se coloca lá nela como uma inocente adolescente até uma mulher fatal, né? Na verdade, é essa, todo o plot twist ali tá, né? Tá nessa questão de mudança de comportamento dela. Que é o que talvez faça algumas pessoas a gostarem do filme, é essa mudança. É, eu acho, assim, que o filme devia abandonar certas cenas cafonas, tipo, os dois na praia, assim, amando. Tocar o som de um pop rock da época, assim, que era uma coisa horrível. Tipo, o Detonautos Rock Club lá e, mano. Mas, enfim, eu achei muito ruim isso, assim, parte técnica também. Mas eu concordo que tem alguns pontos, né? Como eu falei, figurino, cenário, reconstituição do pai, da mãe, né? Esses atores foram, pra mim, os melhores, assim, também. O menino que faz o irmão dela, eu achei muito bom, né? Eu achei ele excelente, devia ter mais dele, inclusive. Eu acho que se o filme fosse, em vez de ser baseado na declaração dos dois, fosse baseado na declaração do irmão, entendeu? O casal que matou meus pais, se fosse assim, né? Pois é, pois é. Porque, assim, ele desmente várias coisas. Porque, assim, nos dois filmes, o pai dela é um cara, o cuzão. Entendeu? É um cara errado. É um cara que, talvez, talvez, merecesse morrer. Ou era um cara desprezível, vamos colocar assim, sabe? Não tem essa de merecer morrer, né? Que tem essa coisa muito de... Pô, mas é aquela coisa, né? Você faz do cara um vilão, entendeu? É... O que as pessoas vão achar? Não é que mereceu morrer, mas também... Pô, o cara era um cuzão, mano. Sabe, meio que... Não, mas isso não justifica. Não justifica. A questão é... A questão é... Mas aí o Andrés, meu amor, falou assim... Pô, meu pai era um cara meio autoritário, cobrava notas, cobrava de fazer uma boa faculdade, de ter uma profissão, né? Talvez não aprovava um namoro, né? Por achar que a Suzane poderia ter um relacionamento com alguém de outra classe social. Ok tudo isso, né? É uma coisa que acontece na sociedade, mas tornar... E essas questões... O cara... Tornar o cara um vilão, né? É muito errado, assim, eu acho. E nas duas versões... Eu não acho que ele tá como um vilão. É que você não viu o outro filme. Você só viu um... Num filme ele é um pouco mais ameno, né? Mas no outro filme... É foda, assim. É foda. Entende? É muito caricato, assim. Mas o filme que eu vi... Ele é muito animão caricatizinho. O filme que eu vi foi o que ele tava... Que foi a versão do rapaz, é que ele tá mais do mal. Não, mas o filme da Suzane, ele também tá do mal. É, mas mesmo assim... Eu acredito, assim, que... É... Não acho que seja vilão. Porque existem pessoas, assim, né? E principalmente nesse patriarcado aí, existe esse perfil de pessoa. E... Eu acho que a gente viu também... Aquela série... A série da... Que fala da Matsunaga... Que matou o marido. Isso. E tu vê, assim, que como, né, ironicamente... Vamos falar ironicamente, né? No sentido questionador, né? Questionando como a figura da mulher assassina é tão explorada pela mídia, né? A mulher assassina. A mulher que é cruel, que é fria, que é louca, né? Então, isso é muito colocado, né? Na mídia, assim, como uma figura sempre da demonização. Não que elas tenham feito, né? O certo, né? Mas sempre como é colocado isso. E como os homens, né? São sempre colocados numa visão... Ali... Quase imparcial, né? Tanto é que... A gente chegou à conclusão que, na verdade, né? Nesse crime, né? Tu vê ali que um joga a culpa pro outro, mas, na verdade, é um crime que foi feito pelos dois, né? É um crime... Pelos três, né? Mas que os dois ali, que são os principais... Mandantes da coisa. Mandantes da coisa. É, eu acho que... Então, mas o filme, em vez de ser dois, contando uma versão diferente na outra, fosse um único filme, né? Tentando... Com finais alternativos. Com finais alternativos. Tentando, né? Eu acho que com a versão do Andréas, que é o irmão da Suzane, que... Pô, ele desmente várias... No depoimento dele, ele desmente várias coisas do depoimento dos dois. Entende? Então, é complicado, assim. É bem complicado ver a situação. Eu não gostei do filme. Eu detestei os dois filmes. Mas eu detestei mais o filme da versão da Suzane, porque parece que ela é uma santa. Uma menina que, sabe? Não tinha um pingo de maldade naquela menina. E daí, do nada, sabe? Ela foi convencida pelo namorado malvadão a fazer aquilo. Não que isso... Não estou dizendo que é verdade ou não, né? Que isso acontece ou que não acontece. Claro que acontece. Mas, sabe? Ela também tem de ser tão, 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 tão pura. Então, fica aquela coisa, assim, muito bem e mal, assim, sabe? Que, meu, é chato, assim, sabe? Eu acho que isso tira o espectador pra burro, né? Assim, no sentido de... Ele não é... Tá colocado de um jeito, assim, que fica muito sensacionalista mesmo, assim. Parece novela, assim, sabe? Exato. É aquela coisa que falta profundidade no personagem, entendeu? De, tipo, ter uma dualidade. Pô, ela pode ser uma garota, sei lá, mais inocente. Mas, sei lá, mano, convidar ele pra fumar uma maconha. O que que tem, tá ligado? O que que tem de mal? Ó, vamos experimentar, tal, não sei o quê. Pô, é diferente de chegar num... Um chega e fala assim, ô, meu, fuma aí porque não sei o quê, sabe? Minha que obrigando o outro. Olha o que eu trouxe pra nós. Você não vai fumar, que não sei o quê, sabe? Acontece nos dois, né? Na versão de um, um faz isso com o outro, né? Então, assim, na versão da Suzane, o Daniel lá meio que obriga ela, sabe? E na versão do Daniel, ela que convenceu ele, persuadiu ele. E ele que era um garoto inocente. Ele que era um garoto inocente que entrou nessa vida por causa dela, que estava, sabe? Que ele foi usado. Então, um foi usado pelo outro. Então, assim, cara, é um filme que não leva a lugar nenhum. Aí é que tá. É, resumiu bem. Sabe? São dois filmes, não é um filme, são dois filmes que não levam a lugar nenhum, né? Poderia ser um bom filme que deixava, como você falou, né, meu amor? Ah, deixa aberto, né? Vamos ver o que dá, mas enfim. E como é um filme que explora uma... Pelo menos quem tem a nossa idade, assim, mais ou menos, já sabe o que aconteceu, né? Que foi uma história super sensacionalista e que repercutiu muito na mídia. E todo mundo sabe o que aconteceu. Poderia ter sido contada de uma outra forma e explorado outros fatos que o público não conhecesse. Porque ele trouxe mais do mesmo. Foi uma história que não te trouxe nada de novo, assim. Não trouxe nenhuma informação, uma recriação artística, sabe? Ficou muito no vazio. Então, se é pra fazer, né, uma reconstituição de um filme sem te trazer uma reflexão em cima disso, né? No sentido de que não seja só uma questão moralista que já vinha desde aquela época na mídia, né? Então, por que que esse filme foi feito, né? Então, é essa pergunta que se faz, qual é a intenção de se fazer esse filme? Exato. Não trouxe, não deixou a gente refletindo sobre nada. Ah, escolha qual é a versão que você acha que é a melhor ou pior, ou que faz mais sentido ou menos sentido, né? Não. São constatações que os juízes já fizeram, né? Os dois estão presos, né? Enfim, é isso. Não acrescentem nada os filmes. Eu não recomendo. Você recomenda os filmes? Não. Também não. Eu acho que é uma... Vai assistir outras coisas. É, é uma perda de tempo. É, eu acho que já que você quer tomar uma... Fazer uma escolha sobre o que... O José Vandro é um documentário incrível sobre um crime que aconteceu e que te traz um questionamento social e político. E ele tem uma investigação criminal rica, né? Que é um documentário, acho que é do Amazon, acho que é do Amazon ou da Globoplay? Da Netflix. O da Netflix. Eu acho que é Globoplay. Globoplay. Globoplay? É. Globoplay? Então, é, procurem... É, tem várias outras coisas. O próprio da Elise lá... O Matsunaga. O Matsunaga. Eu acho que, eu acho, tá, tem certos momentos ali que não tem nada a ver, ela andando na floresta de véu vermelho, sei lá. É, mas enfim, mas é um documentário assim que mostra a versão dela, né, que traz questionamentos que, né, por exemplo, ela fala no final ali da série, ela mostra, pô, se fosse o contrário, né? Se fosse ele ter feito aquilo comigo, será que estaria tendo toda essa repercussão, será que estariam fazendo documentário sobre ele, será que teria toda essa mídia, né? Então, são questões bacanas que traz, né, esse tipo de documentário, esse tipo de filme, de audiovisual, né? Agora, esse da Suzane aí, desculpa, decepção total. Quer falar algo mais? Não, tá de boa. Então é isso, vamos encerrar aqui, porque fala o que aconteceu ou não. A gente esqueceu que a gente tinha que ter falado desse filme, agora a gente tá falando agora. Eu não sei se vai entrar. É, eu na verdade eu não esqueci. Eu vou cortar. Eu na verdade eu não esqueci. Eu esqueci, eu esqueci. É tão desprezível esse filme que eu já tinha esquecido dele. Esse não, né, os dois. Eu já esqueci, eu já esqueci dos dois filmes. E agora a gente entra numa série que a gente começou a ver ontem, né, mas não terminamos. Você meio que desistiu no meio. Eu escolho as coisas e deixo com ele. Ela escolheu e eu falei assim, eu tava trabalhando ali e tal, eu falei, cara, eu vou parar pra assistir. Que é a missa da meia-noite, né? Então eu falei, pô, essa série parece bacana, assim, vi a cena inicial e me fisgou, gostei. Comecei a ver, só vi dois episódios até agora, mas eu adorei, né, a série, tô adorando. A Pomba não pegou ela, não sei porque ela pode dizer, né, mas ela preferiu ir dormir depois do primeiro episódio. Quer comentar? Não, na verdade, eu realmente não tava pronta pro ritmo arrastado que ela propõe ali. Às vezes eu tô com mais paciência. Não quer dizer que a série seja ruim, mas naquele momento o ritmo não me atraiu. Esse ritmo paradão, arrastado que ela traz no início, né? É, é uma série que apresenta muito bem os personagens, apresenta muito bem a situação. Ela não tem pressa nenhuma de querer te assustar, te chocar, né? Apesar que ela dá alguns sustos ali bem no começo, você tomou um susto, né, meu amor? Você e o gato, os dois se assustaram com a cena. É, mas assim, né, mas assim, a série é um pouco arrastada, sim, mas é porque ela apresenta muito bem toda a situação, né? Ela se passa numa ilha, uma ilha isolada, com personagens ali bem característicos. E depois tem o desenvolvimento desses personagens, que é muito legal, não é apressado. E o final do segundo capítulo tem um gancho muito interessante, né? E hoje mesmo a Pomba falou, é... Ai, Magno, me conta aí que daí a gente continua vendo, entendeu? Não, eu tô meio revoltada porque eu vi aquela série 9 desconhecidos com a Nicole Kidman, que tá na Amazon Prime. E eu fiquei revoltada com essa série, porque ela é realmente, ela é muito arrastada, ela é muito parada. Era um episódio por semana, eu fui lá assistir um por semana e acabou agora. E eu, sinceramente, fiquei, assim, revoltada, assim, né? Porque, não vou dizer, né, mas eu acho que, às vezes, é muito arriscado tu fazer série arrastada, criar uma expectativa, apresentar os personagens, porque essa expectativa do espectador vai aumentar. E se tu não entregar uma coisa realmente muito boa pro espectador, trazendo essa atenção, né? Porque essa série 9 desconhecidos, ela traz uma atenção desde o início. Ela vai construindo algo. É, ela vai construindo. Essa foi a série que a Pomba começou, eu também comecei a ver, mas aí eu abandonei. É, então, mas é uma série, assim, que ela apresenta muito bem os personagens, é uma série que ela traz. A Nicole Kidman tá excelente, mas eu, particularmente, assim, não acho que ela te entrega o que ela te promete. Pra mim, ela não entrega o que ela prometeu, assim, nessa expectativa e nesse ritmo. Então, eu acho que quanto mais o ritmo é lento, mais, e até mais tenso é, mais ela tem que te entregar algo interessante. Mas, é claro, é uma percepção minha. Não, na verdade, ninguém é obrigado a nada, né? Se o cara quiser cagar e deixar um final aberto, que, às vezes, é bom, mas não... Não te entregar aquilo que parece que tá vindo, tudo bem, né? Mas, sei lá, eu fiquei meio revoltada, assim. Pois é, né? Agora tu ficou curioso, né? Não, é que eu, você respondeu, mas eu fiquei curioso pra saber por que você ficou revoltada. Eu já, assim, ó, eu não gosto de hippie, não gosto de, como eu falei aqui, não gosto de ir pro mato, tal, não sei o que. Mas, é porque, meu, hippie sempre dá merda. É, porque essa série... Você vê o Charisse Manzo, você vê o Jim Jones. É, é que essa série é tipo isso, ela é uma seita, né? Essa coisa de seita. E, bem, a Nicole Kidman lá, ela é tipo o... Manipuladora. É, ela é manipuladora, ela é uma... Uma bicho grilo, né? Viva, viva. Russa. Nitidamente uma vilã. Isso aí a gente já capta no começo. Mas, isso é o que tu pensa que ela é. Ah, meu, não tem como não ser, desculpa. Tá, depois a gente conversa. Então, tu vai ter que assistir a série agora, porque tu tá falando que ela é uma vilã. Então, ó, isso é uma percepção. O Magno assistiu até metade da série, ou menos da metade, e acha que ela é uma vilã. É. E aí, o que vocês acham? Não, mas é que a gente vê o Charisse Manzo, não é vilão. A gente vê o Jim Jones. A gente vê várias comunidades alternativas. Tive aquela série, um breakable, um breakable Kimmy, que ela é encerrada num... Num porão lá. Não é um porão, não é um nome, é um bunker. Num bunker, é algumas outras lá. Essa série é muito boa. É, essa série é muito boa, mas é uma série de humor. Tira sarro desses caras, entendeu? Esses gurus, esses caras que falam que vão salvar tua vida. Essas sociedades, sabe? Ó, seitas. Não, você colocou o nome, você já é meio seita, meu. É assim, ó, corre. Corre que é furada, tá ligado? Mas enfim, meu amor, ó. Não aceita. Não aceita. Ó, vai dar uma hora. Vamos fechar em uma hora? Vamos. Tá bom, né? Uma hora. Quem vai ouvir nós uma hora? Ah. Se você ouviu nós aqui uma hora, deixa o comentário. A gente vai te dar um prêmio. Não, prêmio não. Um brinde. Vamos dar um brinde, um brinde. Que brinde que a gente vai dar lá? Não sei, a gente vai ver algum prêmio pra você que aguentou até aqui. Tá? Então assim, ó, eu vou colocar... Um voucher, um voucher. Um voucher. Ai, ai. A gente tem que começar a fazer isso, dar um voucher pra pessoa. Ó, a senha é batatinha 123. Ó, não é batatinha frita? É batatinha frita, mas eu tinha falado que era batatinha frita e tu disse que era só batatinha. Ah, não sei agora. O que que a gente põe? Batatinha frita ou batata? Batatinha. Batatinha frita 123, a senha, ó. Tá, a senha, a batatinha frita 123. Quem colocar isso aí no... Primeiro. Não, primeiro não. Todo mundo? Todo mundo. Não, tá. Quem colocou... Não, primeiro não. Porque daí fica, pô, já perdi e tal, não sei o que. Quem colocar vai ter um... Vai ter alguma coisa aí. Vai ter uma lembrança... Vai ter um... Vai ganhar um bônus. Um bolo? Vai ganhar um bolo. Vai ganhar um bolo? Tudo não, bolo eu como tudo sozinho. Não, bolo não. Tá, vai ter um voucher aí. Vai ter alguma coisa. Vai ganhar um... Alguma coisa você vai ganhar, tá? Depende da onde também, né? A gente vai correr. Não, no YouTube. No YouTube. Ah, no YouTube. Eu ganhei um bolo. Tá, eu vou colocar esses... Eu vou colocar esses áudios no meu canal na fila do show, mas ele não é exclusivo. Eu vou colocar também... Vou fazer um perfil no Spotify. Assim que o negócio tiver nome, né? Nem nome a gente colocou. Então, eu vou fazer um... Vou fazer no Spotify. Vou fazer nas plataformas de áudio, né? E vou fazer no YouTube. E também, se dá no Instagram, a gente põe algumas coisas lá no Instagram. Nem que eu corte uns pedaços do áudio. E... Mas é isso, galera. Então, assim, ó. Siga a Pomba. Pomba Cláudia. Pomba Cláudia. No Instagram, Facebook e redes sociais todas. Pomba Cláudia. É, o Twitter é Pomba Pomba Pomba. É... Eu sou o Magnum Borini. É só procurar o Magnum Borini em qualquer lugar. E o canal na fila do show no YouTube. Tá bem? Então, a gente vai... Os comentários serão ali pelo YouTube. Nesse primeiro momento. Tá? Então, é isso, galera. Obrigado por ouvirem a gente aqui. Obrigada. E é isso aí. Vamos até a próxima. Então, hein? Faltou filme. A gente vai falar mais, hein? Pô, a gente vai comentar todos os filmes que a gente vê aqui durante a semana. E vai ser legal, vai ser bacana. Porque a gente sempre faz isso, né? Então, é só fazer isso gravado agora. Uma hora vamos fazer uns spoilers também, né? Não, uma hora a gente vai fazer... Mas a gente avisa. Não, a gente vai fazer com convidados. Isso a gente vai fazer. Com convidados. Com convidados. Exato. Tá certo? Obrigado. Tchau. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.